A cidade de Maputo acolhe, a partir do dia 27 de maio até 1 de junho, a segunda edição do Encontro de Culturas. O evento vai reunir artistas de vários países com o objetivo de promover diversas manifestações culturais. Durante uma semana, os artistas vão exibir peças teatrais, filmes e haverá exposição de gastronomia, pinturas e obras literárias. O programa inclui ainda debates sobre as diversas manifestações culturais e espetáculos musicais. O Ministério da Cultura e Turismo, organizador do evento, avança que já se inscreveram até o momento 13 países e espera que o número venha a aumentar. O segundo Encontro de Culturas vai decorrer sob o lema A Cultura unindo nações, promovendo paz e o desenvolvimento socioeconômico. O Ministério da Cultura e Turismo